De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a economista Luciana Cesarino, que agora vai nos dar dicas para não nos endividarmos. Vamos lá, Luciana. O problema é, já chegou, a pessoa já se endividou no cartão de crédito, no cheque especial, ela está fazendo aquele bolo de neve muitas das vezes porque diminuiu o seu padrão de vida, enfim. Aconteceram várias situações que ela não percebeu. Qual que é a sua dica para primeiro pisar no freio e organizar essa casa aí? É, exatamente isso. Primeira coisa é você controlar suas finanças, cortar todos os supérfluos, todos. Coisas que você paga para fazer, que você pode fazer em casa, diminuir o supermercado, diminuir gasto com combustível, cortar viagens. Como que ela deve fazer? Ela abre um caderno e vai marcando? Como é que funciona na prática? Vai ver planejamento. Planejamento. Você tem despesas que são fixas e despesas que são variáveis. Então as fixas você tem que comprometer do seu salário ou da sua renda aquele valor já garantido. O outro, o segundo ponto é o valor da parcela da tua dívida, que é o que é suficiente para você sair dessa situação. E o terceiro vem as despesas variáveis. É nessa que você vai ter que dar uma economizada, que você vai ter que passar por algum apuro ou você vai ter que realmente segurar a situação. É cortar mesmo, né? Cortar radicalmente. É até a assinatura de revista de jornal. Olha, sou expert nisso, hein, gente? Ô, Luciana, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso da pessoa inividada, ela pode, antes de quitar essa dívida com o cartão de crédito, ela tem direito de cancelar esse cartão? Tem. O mesmo cheque especial? Tem, porque a dívida dela continua lá. Então ela não vai cancelar o cartão e cancelar a dívida junto. Mas qual é o procedimento? Porque existe uma dificuldade incrível. Não, é cancelar a conta de banco e cartão de crédito, querida. É a missão impossível. E eles fazem de tudo pra que isso não aconteça. Então você já sabe que vai ser um parto você conseguir cancelar. Mas você tem direito como consumidor. Então você tem que ameaçar aí pros órgãos competentes, pro PROCON, pra que seja feito aquilo. Agora é legal você negociar sua dívida, porque se você deixar sua dívida aberta no cartão, ela vai aumentando, aumentando muito. Então é melhor você cancela, negocia a dívida em parcelas menores e ok. Aí muita gente me pergunta, eu negocio, eu parcelo pelo cartão de crédito ou pego o empréstimo e quito a dívida e parcelo o crédito? Depende da taxa de juros. Normalmente o do empréstimo é menor. É do empréstimo pessoal bem menor. É, normalmente sim. Mas tem que dar uma olhada. Às vezes a diferença é muito pouca ou às vezes compensa você quitar tudo de uma vez e no crédito pessoal você pode pagar até em 36 vezes. E como que a pessoa pode, no caso, brigar com os juros, né, Lucena? Porque, ó, juros em cima de juros, você não dá conta. Então, tem gente que é mais ousado. O que que faz? Deixa a coisa explodir mesmo e depois deixa ir para o Serasa e tal. E depois de um ano, dois anos de dívida, oferece 10% do valor da dívida. Agora uma coisa que eu aconselho aos consumidores, isso dá dor de cabeça, mas quem é afim de fazer faz. Eu acho meio arriscado, né? Eu aconselho todo mundo brigar pela anuidade, porque anuidade não é uma taxa que existe, não é um custo. Não, não é uma cobrança indevida, na minha opinião. É legal. Então a pessoa tem que brigar. Hoje tem um monte de cartão de crédito que não cobra anuidade. É só você procurar, vai em outro banco, a gente se amarra muito com o gerente, se amarra muito com o produto bancário e é isso justamente porque eles querem cada vez mais te vender produtos. Então é legal você buscar um cartão sem anuidade, sempre. E também lembrar a todos, não pagar o mínimo, nunca. Porque o valor que você paga no mínimo some. No outro mês você está devendo igual até mais. Então se não tem dinheiro para pagar tudo, não paga, parcela, ao invés de pagar o mínimo. E como fazer para negociar? Porque muitas das vezes a pessoa que está naquele problema, naquele momento, se o cartão de crédito ou o gerente do banco, sei lá, negocia já com ela de imediato e ela parcela, às vezes não chega a ficar nessa situação como a mãe do entrevistado está perdendo até os bens. É, exatamente. O produto é que eles não negociam com essas pessoas, espera, parece que quer ver a coisa explodir ou sei lá. Quer ver a pessoa desesperada, porque a hora que a pessoa está desesperada, o poder deles aumenta muito, né? É verdade. Pois é, dona Luciana, desacelere e não gaste tanto. Negócio é o seguinte, gente, tem pagar a vista, não tem num parceiro. Ah, eu também, eu acho que é o melhor, é o melhor, é o melhor. É uma forma melhor de se controlar. Minha cliente é Luciana, grande economista. Amei você ter vindo aqui e acho que você deu umas dicas boas. Gente, tem até evitar cheque especial, cartão de crédito, que olha, não penso que a crise acabou não, hein? E de repente a gente faz uma íntima com a gente, não é, Luciana? Fiz isso aí. Tchau. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou Vendeu O seu classificado digital Fisioforma Estética de Resultados E aí Música Obrigado.